Mãos que ajudaram a manter a cidade limpa por 19 anos, hoje se dedicam ao artesanato. Há 5 anos, Rose aproveita materiais que podem ser reciclados para transformá-los em brinquedos, que serão distribuídos no dia das crianças, e esse ano vão ser 800 sorrisos de felicidade, uma alegria que não é apenas de quem vai ganhar o presente. Quando eu passei a varreca, a pinar, e depois que eu vim de um processo, foi para a conscientização, eu vi os materiais, o que eu podia fazer, e comecei fazendo árvore de Natal, e comecei a fazer brinquedo. E hoje, para mim é muito importante tirar o sorriso de uma criança, para mim, sabe, eu me sinto realizada. Os brinquedos serão entregues às crianças que moram às margens de pequenos canais, nos bairros Compensa e Vila da Prata, na Zona Oeste. Crianças de instituições beneficentes também vão receber os presentes da CEMUSP. Na festa das crianças, o meio ambiente também vai ganhar. A importância desse trabalho é conscientizar cada criança de toda a Manaus. Não só aqui em CEMUSP, mas sim toda a Manaus. E conscientizar lá, juntar cada garrafa, e ver que tudo isso é transformado num brinquedo pedagógico. Além de divertir, os brinquedos têm finalidade educativa. Através de cores diferenciadas, as crianças começam a identificar e se familiarizar com os diferentes tipos de lixo, e assim, contribuir com a reciclagem. Quando elas estão brincando, eu acho que dá aquele incentivo nelas, porque quando elas estão brincando, ela vê aquela cor e ela já sai gravando com aquela cor na cabeça, e aquela cor tem um significado. Se for ver, ela sabe que aquilo ali é vidro. Quando ela vê essa cor por aí, numa lixeira, ela vai se lembrar daquela brincadeira, ela vai ver, olha aqui, ali é a cor do metal, o amarelo, aquela cor verde ali é do vidro. Então, a gente põe isso no meio justamente para incentivar. E elas já ficam memorizadas já com as cores. E elas ficam memorizadas já com as cores.